Fala galera, Levalto Alves na área, beleza com vocês? Galera, começando esse vídeo hoje para falar sobre a Titãzinha, da reforma que eu estou fazendo nela Hoje vou falar para vocês quanto está a documentação dela Consegui achar aqui em casa, o último documento que a gente foi pago dela, que a gente pagou Foi do ano de 2013, então de lá para cá a gente não havia pago mais Com certeza não teve mais nenhum pagamento, lá está tudo atrasado E o último documento físico que a gente tem em mãos, que eu tenho ali guardado, é de 2010 Então a gente tem o papel do documento mesmo que eu tenho em mão dela de 2010 E foi pago, a documentação dela foi em 2013, de lá para cá não pagamos mais E eu fui consultar no DETRAN, vi ali certinho, já está devendo R$ 1.696,98 de documentação Dentro ali PVA, licenciamento, seguro, multas, essas coisas assim Fui ver ali galera, então de PVA já está devendo no valor de R$ 986,71 Está tudo anotadinho aqui na folhinha Aí de licenciamento está o valor de R$ 432,50 E de seguro R$ 96,88 e de multas R$ 180,89 As multas acho que é uma de conversão, que o meu irmão fez lá, conversão proibida E também de parada em lugar inapropriado, ela acabou levando multa Então galera, não sei se vocês acham que vale a pena fazer essa reforma Então já gastei uma graninha na moto, já coloquei ela para rodar, está rodandinho ali Só não estou andando com ela, fazendo vídeo com ela por causa disso, por causa da documentação Porque não vale a pena eu fazer, arrumar a moto e acabar perdendo ela, nem vou abrir alguma coisa assim Beleza? Então galera, daqui a pouco eu vou mostrar ela para vocês ali, como que ela está no momento Desde a última vez que eu fiz a adequação dela, que eu arrumei a última coisa dela Deixei ela parar lá no canto, só as vezes que eu dou uma lavadinha para ficar muito sujo, mas não mexi mais Beleza? Então galera, o valor do documento dela está R$ 1.696 Vocês acham que vale a pena fazer essa reforma? Vocês acham que vale a pena continuar? Eu vou continuar porque eu já gastei ali para arrumar a moto Então agora eu vou gastar para poder fazer a manutenção e pagar a documentação Fazer a manutenção final, deixar ela rodando de incertinho Assim que eu conseguir fazer ela andar, apagar todo o documento, eu vou fazer mais vídeo aqui no canal para vocês Beleza? Então galera, ela está aqui atrás aqui de casa Do jeito que eu fiz ela ali Já fiz algumas coisas nela, já troquei Aqui eu já troquei para vocês, vamos lembrar que eu lembro de cabeça Eu já troquei aqui as manoplinhas, os manetes Troquei aqui a chave de ignição, troquei o guidão Troquei aqui o burrinho de freio também já Troquei aqui também as bengalas, está tudo zoado, troquei as bengalas, a parte interna Troquei aqui o aro, troquei as pastilhas de freio já também Troquei aqui o globo dela, bloquei a lâmpada de LED Aí falta fazer mais coisinhas que eu quero fazer nela Vou arrumar, colocar uns retrovisorzinhos bacanas nela Trocar as carenagem que precisa pôr, trocar aqui também a carenagem da rabeta Colocar a rabeta original ou a outra que tenha até o final, tacar a rabeta cortada Trocar também a relação dela, trocar esse protetor de corrente Para poder tirar aqui, fazer a moto andar eu tive que cortar ele porque ele estava quebrado aqui Ele estava encostando aqui no aro, no pneu eu não conseguia andar Eu tive que acabar quebrando ele Então tem várias coisinhas que eu quero ir fazendo nela aos poucos Mas como eu falei para vocês, tem que primeiro pagar a documentação R$1600 de documento, acho que vale a pena, porque aos pouquinhos eu fui fazendo Se eu fosse comprar uma moto dessa aqui, hoje em dia, teria que pagar à vista R$3, R$4 conto numa Titanzinha Essa aqui é de 2006 galera, vou até mostrar para vocês aqui 2006, a Tectec, a fabricação está quebrada pela quietinha Mas é de 2006, uma moto muito boa O motorzinho dela está filé, tanto é que eu bato e pego, ela funciona Então vale muito a pena fazer essa reforma, eu acho Vocês fariam essa loucura de reformar uma motinha em 2006 Pagar R$1600 de documento para poder colocar ela para rodar Eu ainda não vi quanto eu gastei ao total nela Porque eu quero fazer mais coisas Somente depois que eu terminar de fazer toda a reforma dela Que é do jeito que eu quero Eu vou fazer uma conta, ver bem certinho o quanto eu gastei nela Acho que vou ter gastado mais ou menos uns dois contos Mais ou menos de peças, acreditei em um monte de obras Essas coisinhas assim, tem que somar tudo certinho Tem anotadinha ali eu acho Deve ter tudo certinho anotadinho ali, guardadinho Para depois eu pegar e fazer a conta, ver quanto que saia a motinha Porque uma Titanzinha 2006, né Boazinha que nem essa aqui Acho que deve sair uns 3, 3,5 você deve encontrar ela aí Bacaninha Beleza, então galera Vou fazer esse vídeo aqui terminando Se vocês curtiram aí Se é o primeiro vídeo que você está vendo no canal Se inscreva, né Outra coisa que eu quero tirar também Tirar esse pezinho aqui, ó Esse aqui é um... Muitos antigos colocavam Que era motoban A gente falava pezinho de gaizeiro, né Que ele é bem reforçado, ó Só que é mó feio, né Ou tirar ou mandar pintar ele Mas ele é bom, ó Ele é bem reforçadão Naquela época a gente colocava ele ali, né Beleza, então galera Se é o primeiro vídeo que você está vendo Se inscreva Deixa seu like Comenta aí se vocês acham Que vale a pena fazer essa reforma Beleza Valeu Falou Tchau, tchau 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 Tchau